Parafraseando Winston Churchill, que comentou que gostaria de ver no umbral de cada porta de residência a palavra seguro, nos permite levar a amizade a todos os nossos clientes com aquele algo mais que é de lhe dar a tranquilidade de, num momento de infortúnio, poder buscar o principal no sentido de recuperar o seu bem-estar. Isto é um trabalho gratificante e que nos deve encher de orgulho.